Bem, vamos começar aqui, dando continuidade ao nosso capítulo, né, que nos fala sobre o cristianismo. Vamos pegar onde a Bete parou, que no meu livro, que é a edição do Leão Denis, é na página 68, mas no outro livro em PDF é outra página que o Júnior me passou. Não me lembro qual é a página, Júnior. Ok, todo mundo ok? O som ok para todo mundo? 39, né, no meu 68. Ela parou num parágrafo que diz assim, quando os discípulos do Cristo o interrogam e lhe pedem, por que os escribas dizem que é necessário que primeiro venha Elias? Ele responde, Elias já veio, mas eles absolutamente não o reconheceram. Eles compreendem que é de João Batista que ele quer falar. Jesus lhes diz ainda numa outra circunstância, em verdade, entre todos os filhos de mulheres, não há nenhum maior que João Batista. E se quereis ouvir, é ele mesmo, Elias que devia vir, que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O objetivo a seguir de cada um de nós e pela sociedade inteira é claramente indicado. É o reino do Filho do Homem. É o reino do Filho do Homem, do Cristo Social, ou em outras palavras, o reino da verdade, da justiça e do amor. As vistas de Jesus dirigem-se para o futuro, para esses tempos que nos foram anunciados. Eu vos enviarei o Consolador. Eu teria ainda muitas outras coisas a vos dizer, mas vós não podereis compreender presentemente, né? Aquilo que a gente vem falando sempre, né? Oi, mana, boa noite, minha amiga. Que a gente vem falando sempre, né? A questão da nossa condição de compreender a mensagem e a gente receber essa mensagem. Porque se a gente não compreende, a gente pode até deturpar um pouco essa mensagem na compreensão, né? Porque a gente vai interpretando a maneira como a gente entende. E ele continua assim. Quando esse Espírito de verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade. Desculpa. As vezes, ele resumia em imagens grandiosas, em traços inflamados, as verdades eternas. Seus apóstolos nem sempre o compreendiam, mas ele deixava aos séculos e aos acontecimentos o cuidado de fazer germinar esses princípios na consciência da humanidade, como a chuva e o sol fazem germinar o grão confiado à terra. É nesse sentido que endereçavam os seus palavras corajosas. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não. A gente não consegue compreender ainda, né? Se a gente compreendesse de verdade as palavras de Jesus, o nosso comportamento seria outro. Mas a gente não compreende. E quando é que a gente percebe... Boa noite, Dandolfinho. E quando é que a gente percebe que a gente não compreende? É só a gente ver os nossos momentos menos felizes, vamos dizer assim, né? Os nossos momentos de vaidade, os nossos momentos de orgulho, o nosso momento de amor ferido, o nosso momento de incompreensão. Quando a gente age dessa forma, e eu me coloco sempre muito à vontade para falar, porque eu me pego agindo assim muitas vezes, né? Já fico mais atenta, mas às vezes é mais forte, a gente não consegue agir de maneira diferente. Então, quando a gente age dessa forma, é que a gente consegue perceber que a gente não entendeu nada da mensagem do Cristo ainda. A gente acha que entende. A gente acha que entende. A gente lê, a gente estuda, a gente fala. E tem que falar mesmo, tem que estudar mesmo, porque compreender a gente não compreende não, né? A gente pode dar a mão para matar depois. Olha, eu errei sim. Eu errei, eu pensei errado, eu agi errado, né? Mas eu compreender, ter aquela compreensão para no momento da crise, no momento daquilo que me toca, eu parar, pensar, respirar fundo e dizer, não, não é desse jeito, né? É preciso fazer de outra maneira. Muitas vezes a gente não consegue mesmo. A gente não compreende, né? A gente não consegue mudar essa posição da gente, né? E continuando aqui, diz assim, Jesus dirigia-se então simultaneamente ao coração e ao Espírito. Aqueles que não puderam compreender Pitágoras e Platão sentiam suas almas como vênese aos apelos eloquentes do Nazareno. É por isso que a doutrina cristã domina todas as outras. Para atingir a sabedoria, era necessário, era necessário, nos santuários do Egito e da Grécia, franquear os degraus de uma longa e penosa iniciação, enquanto que pela caridade todos podiam tornar-se bons cristãos e irmãos em Jesus. Olha que coisa interessantíssima, né? Boa noite, Túlio. Seja bem-vindo. Olha que coisa interessantíssima. Repetindo aqui, Jesus dirigia-se então simultaneamente ao coração e ao Espírito. Aqueles que não podiam compreender Pitágoras e Platão sentiam suas almas como vênese diante dos eloquentes, dos apelos eloquentes do Nazareno. Por quê, gente? Porque o apelo do Cristo é o apelo do amor, né? É o apelo do amor. A atingir a sabedoria, a gente consegue atingir em determinadas situações. Se eu me dedico a conhecer aquilo, se eu me dedico a estudar em determinado assunto, eu posso atingir determinado lógico de conhecimento, de sabedoria, né? Eu não sei nada, não conheço muitas coisas. Eu sempre disse, já falei aqui, acho que eu já falei aqui, que matemática sempre foi o meu calo na escola, né? De primeiro grau, segundo grau, na universidade, matemática sempre foi o meu calo. Quando eu fui fazer meu curso universitário, que eu estava crente que eu não ia estudar matemática, de repente me aparece uma cadeira de complementos matemáticos na minha frente, né? Então foi assim, uma coisa muito complicada para mim, como até hoje é complicada para mim. Eu não gosto, né? Vejo, eu não gosto mesmo não. Eu sempre fui aquela aluna de passar assim com a nota rente em matemática, em física, né? Então, mas mesmo eu não gostando, até mesmo da física, eu não gosto muito da física também. Mas se eu me aplicar, se eu resolver me aplicar, né? Se eu resolver estudar, colocar para mim uma disciplina de estudo e me dedicar àquilo, eu vou conseguir compreender, né? Eu vou conseguir compreender, como eu vou conseguir compreender qualquer outro assunto que eu me dedique a estudar. É só me dedicar a estudar, né? Mesmo não gostando, é só me dedicar a estudar. Então a sabedoria a gente consegue atingir. Mas quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de amor, aí, exato, Júlia, a questão é ter disciplina. Mas quando a gente fala de amor, na aplicabilidade do amor, como é que eu vou colocar o amor nas minhas ações, nos meus pensamentos, no meu dia a dia, eu também posso me disciplinar para isso, né? Mas vai de encontro aos meus conceitos internos, aos conceitos da minha alma, né? E aí a coisa fica um pouco complicada, né? Da gente, boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Aí a coisa fica um pouco complicada. Por quê? Não vai envolver só o aspecto intelectual. Vai envolver o aspecto de mudança do sujeito, de mudança da criatura. É mudança de padrão, é mudança de paradigma na sua vida. É mudança de coisas, de comportamentos muito internos, de comportamentos antigos, né? É a mudança do homem velho pelo homem novo. E aí a coisa fica complicada, né? A gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo, eu acho que é a gente saber se conhecer, olhar o nosso discurso e saber que a gente está falando e está fazendo errado, né? E por que que o exemplo do Cristo permanece até hoje? Porque o mencionato dele foi o mencionato de amor. Amor acima de tudo. Ele veio trazer para a gente o amor ao próximo, a benevolência para com o próximo, a fraternidade. Isso são conceitos muito difíceis das pessoas mudarem no seu interior, né? Então, por isso, né? Por isso que a doutrina cristã, como diz Leão Deni aqui, a doutrina cristã domina todas as outras. Por quê? Por causa do amor, da capacidade de amar, da capacidade de entender, de compreender, né? Isso tudo é amor. Zona de Anjos nos diz que a caridade é o amor em movimento. Se eu não tenho essa capacidade de amar aos meus irmãos, eu não vou ter a necessidade de ser uma pessoa caridosa, de ajudar, de auxiliar, de fazer qualquer coisa, porque de repente eu não vejo necessidade disso, né? Eu não preciso de fazer isso. Aí continua Leão Deni aqui para a gente. Mas com o tempo, as verdades transcendentais se velaram. Aqueles que as possuíam foram suplantadas por aqueles que acreditavam saber. E o dogma material substituiu a pura doutrina. Na sua expressão, o cristianismo perdeu em valor o que ganhava em extensão. A ciência profunda de Jesus vinha juntar-se à potência fluídica de iniciado superior, da alma livre, do jugo das paixões, cuja vontade domina a matéria e comanda as forças sutis da natureza. O Cristo possuía dupla vista. Seu olhar sondava os pensamentos e as consciências. Ele curava com uma palavra, com uma palavra ou até pela simples presença. Olha só, hein? O Cristo possuía dupla vista. Seu olhar sondava os pensamentos e as consciências. Ele curava com uma palavra, com um gesto, impondo as mãos ou até pela simples presença. E fluvos benéficos escapavam do seu ser e sob o comando os maus espíritos afastaram-se dele. Ele se comunicava à vontade com as potências celestes e nas horas da prova, auria nesse intercâmbio a força moral que o sustentava na sua via dolorosa. No tabor, seus discípulos deslumbrados vivem entender-se com Moisés e Elias, entreter-se com Moisés e Elias. É desse modo que mais tarde eles o verão aparecer, depois de crucificação, na irradiação do seu corpo fluídico, etéreo, desse corpo ao qual Paulo se refere nesses termos. Há em cada homem um corpo animal e um corpo espiritual, e cujas experiências da psicologia moderna demonstram, aliás, a existência. As aparições de Jesus depois da sua morte não podem ser colocadas em dúvida, pois elas, sozinhas, explicam a persistência da ideia cristã. Depois do suplício do mestre e a dispersão dos discípulos, o cristianismo estava moralmente morto. Somente as aparições e as conversas com Jesus é que devolveram aos apóstolos a sua energia e a sua fé. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade do concreto. A gente tem essa necessidade do contato do dia-a-dia. Boa noite, boa noite, Francis. Seja bem-vindo, meu amigo. A gente tem essa necessidade do contato do dia-a-dia. Na verdade, a gente tem a necessidade desse contato com as pessoas. E os apóstolos também. Eles conviveram com Cristo, eles estiveram ali ao lado, mas a partir do momento em que aquele líder, aquela pessoa que os comandava, ele sai de cena, através da sua morte ele sai de cena, eles ficam assim um tanto quanto sem saber o que fazer. Mas a mensagem dele, a gente vai perceber que a mensagem dele é que pode, naquele momento, ter ficado um pouco, como ele mesmo diz aqui, um pouco moralmente morto, na medida em que Cristo vai aparecendo para todos eles e que vai colocando as suas ideias, que vai mostrando e que vai reforçando o seu comportamento, essa mensagem começa a ressurgir outra vez com a sua força, com a sua integridade. Continuando, ele diz assim, certos autores negaram a existência do Cristo e atribuíram às tradições anteriores ou à imaginação oriental tudo o que foi escrito a esse respeito. Um movimento de opinião produziu-se nesse sentido, tentando, tendendo a reduzir as proporções de uma lenda às origens do cristianismo. É verdade que o Novo Testamento contém muitos erros. Vários acontecimentos que ele relata encontram-se na história de outros povos antigos e certos fatos atribuídos ao Cristo figuram igualmente na vida de Krishna e na de Horus. Mas, por outro lado, existem numerosas proas da existência de Jesus de Nazaré e essas obras são tanto mais perimptórias que nos são oferecidas pelos próprios adversários do cristianismo. Todos os rabinos israelitas reconhecem a existência. O Talmud fala dele nesses termos. Na véspera da Páscoa, Jesus foi crucificado por ter se abandonado à magia de sortilégios, falamos. Tácito e Suetônio mencionam também o suplício de Jesus e o desenvolvimento das ideias cristãs. Plínio, o jovem governador da Britínia, conta esse movimento atrajando, 50 anos mais tarde, num relatório que foi conservado. Como admitir, por outro lado, que a crença num mito haja sido suficiente para inspirar aos primeiros cristãos tanto entusiasmo, tanta coragem, tanta firmeza diante da morte, que lhes haja dado os meios de reverter o paganismo e de se apossar do Império Romano e de um século invadir as nações civilizadas. Não é com certeza uma coisa sobre uma ficção que se funda em uma religião, que dura há 20 séculos e revoluciona a metade do mundo. Novamente, falando do mencionato do Cristo, foi o mencionato de amor. Ele pregou pelo seu exemplo, ele pregou pelo amor que ele trazia. Então, como é que pode ser ficção? Como é que pode ser uma quimera? Como é que pode ser ilusão? Um conceito religioso, um conceito filosófico que dura, que perdura há 20 séculos e vem revolucionando metade do mundo que a gente vive. Não pode ser apenas uma ilusão. Não pode ser uma ideia ou uma ficção de alguém que tenha escrito, que tenha colocado em papéis, que tenha grafado esse tipo de conceituação. Mais adiante, Leandrini fala assim, se remontamos a grandeza dos efeitos, a potência das causas que as produziram, podemos dizer com certeza que sempre há uma personalidade iminente na origem de uma grande ideia. Enquanto as teorias que fazem de Jesus, ora, uma das três pessoas da trindade, ora, um ser puramente fluídico, elas parecem também, tanto quanto a outra, pouco fundadas. Pronunciando-se essas palavras, afasta de mim esse cálice, Jesus revelou-se, homem sujeito ao temor e aos desfalecimentos. Ele próprio se chamava frequentemente de filho do homem, expressando que se encontra 25 vezes em Mateus. Jesus, como nós, sofreu, chorou e essa fraqueza tão humana, nos reaproximando dele, o fez ainda mais nosso irmão e torna seu exemplo e suas virtudes mais admiráveis ainda. Porque a gente tem a... a gente, quando eu falo a gente, eu estou me incluindo muito nisso, tá? Estou falando muito por mim. A gente tem a ideia ainda do maravilhoso, do sobrenatural, das santificações, né? Esquecendo, não podemos esquecer, que todos nós somos criados da mesma forma como o pai foi criado, né? Todos nós somos criados iguais, em condições iguais. Não há privilégio na lei divina. Todos nós somos iguais. Agora, alguns trabalham mais e atingem determinados graus, determinados pontos nessa escala espírita que vão diferir e muito da gente. Então, a criação, a base da criação é a mesma. Agora, como a gente vem caminhando ao longo desses milênios que o nosso espírito existe, é que está a questão que nos separa, e muito, né? De tantos outros espíritos que já trabalharam, que já chegaram a determinadas posições e que a gente ainda está muito, 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 muito distante de conseguir, né? Então, é importante isso que Leão Deni nos traz, que ele nos mostra, tem som, Alenimum. Se é sem som, som ok. Bebê Aurélio, boa noite. Você está sem som ainda, Alenim? Eu acho que ela está sem som, né? Então, quando ele coloca pra gente, né, que ele se coloca como homem, né, ele se coloca como homem, é, é, sofrendo as dores daquele corpo material. Boa noite, Teoclésio. Sofrendo as dores daquele corpo material, ele nos coloca em igualdade de condições, em igualdade de sensações, né? Isso é muito importante pra gente, e essa, isso é muito importante também, essa, essa lição de Jesus é muito importante pra gente também, né? Mais à frente, é, Leão Deni coloca assim, o surgimento do cristianismo teve resultados incalculáveis, trouxe ao mundo a ideia de humanidade que a antiguidade não conheceu o seu sentido extenso, né? Ele não conhece a antiguidade, não traz isso pra gente. A antiguidade nos traz os conceitos científicos, nos traz alguns conceitos filosóficos, alguns conceitos de, de, de conquistas, mas não traz a questão da humanidade, é, enquanto sentimento, né? Ele não traz, ela não traz isso pra gente. E com o cristianismo, nós estamos vendo que ao longo das, das religiões antigas, ao longo desse percurso todinho que a humanidade vai fazer, as coisas vão se modificando, mas o cristianismo é que vai trazer pra gente, essa ideia de amor, essa ideia de fraternidade, essa ideia de, 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 como é que se diz assim, de, de união mesmo, né? De dar as mãos, de seguir em frente, de, de um ajudar ao outro, o cristianismo vai trazer isso pra gente, né? No parágrafo seguinte, no parágrafo seguinte, é, diz a Leandrini assim pra gente, perdão, perdão, voltando ainda ao parágrafo anterior, só um pedacinho aqui, diz assim, essa ideia encarnada na pessoa de Jesus penetrou pouco a pouco nos espíritos e hoje ela se manifesta no ocidente com todas as consequências sociais que lhe prendem. A essa ideia, ele juntava as da lei moral e a da vida eterna, que fora até aí do conhecimento somente dos sábios e dos pensadores, né? Desde então, o dever do homem será o de preparar, através de todas as suas obras, de todos os seus atos da vida individual e social, o reino de Deus, quer dizer, o do bem e da justiça. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus, né? Porque até então, a gente vem percebendo que havia, embora aquelas, aqui, direcionada aos grupos mais ocultos, mas vinha o interesse de passar as verdades, passar a cultura, de passar os princípios, né? Que eram tão guardados em grupos, que eram pertenciam tanto aos grupos fechados, né? Com o advento do cristianismo, a gente percebe, como a gente estava falando um pouquinho antes, a gente percebe essa ideia da fraternidade, a ideia de procurar, de buscar o auxílio no outro e de prestar o auxílio ao outro, né? E a gente consegue, começa a perceber essa ideia do reino de Deus, né? Onde está o reino de Deus? Como eu consigo alcançar o reino de Deus? Porque, na realidade, o homem vai sentindo essa necessidade de alcançar o reino de Deus, porque é a lei divina gravada lá na consciência da gente. O que a gente quer? Qual é a nossa busca eterna? Não é a felicidade? Não é o bem maior? Não é a felicidade? Não é a nossa perfeição? Então, na medida que a gente vai buscando... Oi, Nenamil. Boa noite, minha querida. Na medida em que a gente vai buscando essa posição dentro da escala espírita, dentro das nossas consciências, enquanto seres humanos, enquanto espíritos eternos, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo. A gente rala numa encarnação, faz as coisas certas, faz coisas erradas, retorna, tenta de novo e assim a gente vai caminhando. Agora, a nossa busca é sempre a busca da felicidade, é sempre a busca do bem, a busca do melhor possível para nós, que não deixa de ser a busca do reino de Deus. E aí, Leão Denis continua assim, todavia, esse reino só pode se realizar com o aperfeiçoamento de todos, pelo melhoramento constante das almas e das instituições. Essas noções encerram em si, então, uma potência de desenvolvimento ilimitada. Não é de se esperar que depois de 20 séculos de incubação, de trabalho obscuro, elas apenas comecem a produzir seus efeitos na ordem social. Olha só, é o caminho, é o caminho do bem, é o caminho da religiosidade no sentido da fé, é o caminho da evolução do homem, é o caminho da melhoria do espírito, né? Da evolução do espírito, da melhoria do espírito, né? Essa, atingir a esse reino, que significa a nossa felicidade, a nossa perfeição, atingir a esse reino, não consegue atingir a essa posição, não conseguiremos fazer se nós todos não nos aperfeiçoarmos. Nós só vamos atingir a partir do momento em que a gente chega lá na perfeição, né? E por que que esse reino é o reino da felicidade, é o local da felicidade? Porque ele é só. Será que um espírito puro, ou um espírito de ordem mais elevado, ele vai se magoar, se melindrar, ficar nesse terra-terra que a gente fica, do jeito que a gente fica? Com essas picuinhas que a gente tem? Não, não vou, eu não vou fazer, eu não vou fazer assim, eu não vou fazer assado, será que ele fica com essas picuinhas? Ele tem tempo para perder com essas picuinhas? Né? E eu estou falando e estou ouvindo, eu estou falando e estou ouvindo, né? E será que eles têm tempo para isso? Eles perdem tempo com isso? Eles param para dar valor, para valorizar essa situação? Não. Então, se ele não para para valorizar essa situação, é porque isso não significa absolutamente nada para ele. Então, todas essas questões que a gente se aborrece, que a gente chora, que a gente se questiona, que a gente fala e que bate pé firme, né? Que bate essas situações que acabam consumindo a gente, aí a gente não dorme, a gente tem gastrite, a gente infarta, a gente tem AVC, a pele enruga, né? Aparece, nas mulheres aparece aqueles pezinhos de galinha em volta dos olhos, né? Aparece tudo isso. Por que que aparece tudo isso? Por quê? Porque eu considero isso muito importante. Então, se eu considero isso muito importante, ai, 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 Nádia, é verdade. Se eu considero isso muito importante, isso vai tomar um tempo e um espaço muito grande na minha alma. É verdade. Isso vai tomar um espaço muito grande na minha alma. E aí aquilo fica corroendo dentro de mim. Aquilo vai ficar corroendo dentro de mim. Então, como é que eu vou conseguir ser feliz se eu manter aquela coisa corroendo dentro de mim, né? Quando tá quase cicatrizando, a gente vai lá e bota o dedo na ferida e diz, ó, mas tá vendo? É assim. É assado. Mas eu não disse, eu não falei. Entende? É isso. E a gente, seria que a gente para pra pensar que o espírito mais evoluído, muito mais evoluído que a gente, vai dar valor a isso? Não. Então, essas coisas deixam de ter significado. Ele deixa de perder tempo, o seu tempo precioso, com essas coisas. Por que isso não significa nada pra ele? Absolutamente nada pra ele. Quando a gente consegue compreender alguma coisa, o mecanismo de uma situação, aquela situação deixa de se configurar em sofrimento pra gente. Não é verdade? A partir do momento que você compreende, que você aceita, que você compreende, que você olha sobre um outro prisma, aquela situação deixa de ser sofrimento. A dificuldade, ela pode estar presente nas nossas vidas, mas o sofrimento é aleatório. A dor pode estar presente, mas o sofrimento é aleatório. Eu vou sofrer se eu quiser sofrer, se eu ficar presa naquilo. Não, mas eu não mereço, eu não sou etc e tal, então eu vou sofrer. Se eu não me prendo naquilo, eu não vou sofrer. Aquilo deixa de ser, é uma dificuldade, vai me apresentar pra mim como uma dificuldade, como um testemunho, mas não vai me causar um sofrimento imenso. Não vai me jogar na cama, não vai provocar nenhuma doença psicossomática no meu corpo. Não é verdade? Então, você deixa de sofrer. Isso você vai deixar de sofrer. Você vai passar a olhar de uma outra forma. E se você tem vários espíritos, você tem uma comunidade de espíritos, tem vários espíritos agindo dessa forma, pensando dessa forma, então a tua comunidade vai se modificar. Se a tua comunidade se modifica, a sua cidade se modifica, o seu estado se modifica, o seu país se modifica, né? Exato, Jônia, exato. Se o seu país se modifica, o seu planeta se modifica, a gente passa por um outro planeta, uma outra condição de planeta, que é o que a gente tanto quer, né? Planeta de regeneração, né? Não planeta de provas e expiações, mas eu preciso de cada elementozinho para poder modificar isso, né? A gente precisa de cada elementozinho para modificar essa questão, essa situação. E é só a gente parar para pensar o que a gente está fazendo, como é que a gente está contribuindo, que lado eu estou alimentando, o que eu estou alimentando, certo? Exato, exato. São os tormentos voluntários, são os nossos tormentos voluntários. Nós criamos tormentos voluntários assim, do nada, né? E depois a gente reclama, né? Ah, Deus não olha para mim, ah, meu mentor espiritual está de fé, Deus está de licença, que permite que as coisas aconteçam, né? Mas eu estou fazendo por onde, coitado? Ele vai fazer o quê? Ele não pode decidir por mim? Ele pode me intuir, ele pode me ajudar, ele pode fazer tudo, mas se eu não der o vídeo daquilo, acabou. Eu não devo o vídeo daquilo e pronto. E fim de papo, não é verdade? Aí continua, ele é um dengue aqui. O cristianismo continha em estado virtual todos os elementos do verdadeiro progresso, mas desde os primeiros séculos desviou-se e seus verdadeiros princípios desprezados pelos seus representantes oficiais passaram para a consciência dos povos, alma daqueles mesmos que não se acreditando ou não se dizendo mais cristãos, trazem em si inconscientemente o ideal sonhado por Jesus. Não é então nem a igreja, nem as instituições do pretenso direito divino que não é outra coisa, senão o reinado da força que é preciso procurar a herança do Cristo. Ali se encontra na realidade instituições pagãs ou bárbaras. O pensamento de Jesus vive apenas na alma do povo. É através de seus esforços para se levar, através das suas aspirações constantes, na direção de um estado social mais conforme à justiça e à solidariedade que se revela a grande corrente humanitária, cuja fonte está no cume do calvário e cujas ondas nos trazem para um futuro que não conhecerá mais as vergonhas do pauperismo, da ignorância e da guerra. O catolicismo desnaturou as belas e puras doutrinas do evangelho pelas suas concepções de salvação, pela graça, pelo pecado original, inferno e redenção. Numerosos concílios edificaram em todos os séculos novos dogmas, afastando-se cada vez mais dos preceitos do Cristo. O Fausto e a simonia invadiram o culto. A igreja dominou o mundo pelo pavor, pela ameaça dos supleços, enquanto que Jesus queria reinar pelo amor e pela caridade. Ela armou os povos um contra os outros, elevou a perseguição à altura de um sistema e fez correr ondas de sangue. A gente vê na história da igreja, toda a evolução da história da igreja, todos esses fatos que a gente conhece. A inquisição, também mais uma vez a doutrina sendo esclarecida para um grupo pequeno, a colocação, cultivando na consciência dos outros. O medo, a punição, as penas eternas. Eu estou errado, nunca mais eu vou ter jeito. Eu errei, acabou. Não tem mais jeito porque eu errei. Eu sou uma alma penada, eu sou uma alma infeliz, eu sou uma aula errada. Exato, a ideia de que Deus castiga, a ideia de céu e inferno. Se eu for bonzinho, eu vou para o céu. Se eu não agir de acordo com os preceitos, eu vou para o inferno. E aí eu vou sofrer eternamente, eu vou sofrer para todo o sempre. Não é verdade? Exato, fala assim, Aline. Então, é a doutrina das penas eternas, né? Acabou, eu errei, acabou, errou. Eu estou perdido para o resto da minha vida, né? E outros conceitos que a igreja acabou trazendo também, né? E aí continua aqui Bení. Em vão, a ciência, na sua marcha progressiva, assinalou as contradições que existem entre o ensino católico e a ordem real das coisas. A igreja chegou a amaldiçoá-la como uma invenção de Satã. Um abismo separa agora as doutrinas romanas da antiga sabedoria dos iniciados, que foi a mãe do cristianismo. O materialismo aproveitou-se desse estado de coisas e implantou-se em toda parte as suas raízes vivas. Do momento em que existe esse espaço, do momento em que existe essa rachadura, podemos assim chamar, né? Que existe essa diferença, esse espaço livre. A doutrina materialista começa a entrar por aí, né? Ela começa a responder aos questionamentos da forma como o catolicismo não conseguia responder. Então ela começa a entrar por aí e começa a fazer os seus adeptos, né? Continua aqui Bení. Por outro lado, o sentimento religioso enfraqueceu-se sensivelmente. O dogma não exerce mais nenhuma influência na vida da sociedade. Olha só, coisa importante. Por outro lado, o sentimento religioso enfraqueceu-se sensivelmente. O dogma não exerce mais nenhuma influência na vida da sociedade. A alma humana, cansada dos entraves nos quais a encerraram, lançou-se para a luz. Partiu esses laços frouxos para unir-se aos grandes espíritos que não são nem de uma seita, nem de uma raça, mas cujo pensamento esclarece e consola a humanidade inteira. Liberta de qualquer tutela sacerdotal. Ela quer, entretanto, pensar, agir e viver por si mesma, né? Conhece a verdade e a verdade te libertará. Jesus não disse isso para a gente, não nos deixou esse ensinamento. Então, a partir do momento em que eu conheço a verdade, a partir do momento em que eu me esclareço, em que eu sei como as coisas acontecem, né? As pessoas já estavam cansadas, cansadas desse tipo de comportamento, cansadas dessa maneira como a vida era levada, como a religião era levada. Então, ela começa a buscar, a partir do momento, ela começa a buscar um outro caminho, certo? E ele continua assim, só queremos falar do catolicismo com imparcialidade. Essa crença, não a esqueçamos, foi de nossos pais. Ela embalou numerosas gerações, mas a moderação não exclui o exame. Ora, de todo o exame, de todo o exame sério, resulta isso. A igreja enfraquecida enganou-se, tanto na sua concepção física do universo, quanto na sua concepção moral da vida humana. A Terra não era mais o corpo central, mais importante do universo, que a vida presente não é o único teatro de nossas lutas e de nosso progresso. Ou seja, vem confirmando a nossa ideia de espírito imortal. Somos espíritos imortais, momentaneamente num corpo material, mas que somos fadados à perfeição e, consequentemente, à felicidade. Ainda diz mais, né? Ainda vem dizendo mais. O trabalho não é um castigo, mas muito mais o meio regenerador pelo qual a humanidade se fortifica e se eleva. Sua falsa ideia de vida conduziu o catolicismo, sua falsa ideia da vida conduziu o catolicismo ao ódio do progresso e da civilização. E esse sentimento foi expresso sem reserva no último artigo dos sílabos. Anátema a quem disser, o pontífice romano pode e deve se reconciliar e se colocar em harmonia com o progresso. O liberalismo é a civilização moderna. O catolicismo atribuiu ao ser supremo todas as fraquezas. Dele faz uma espécie de carrasco espiritual que vota aos últimos suplícios os seres débeis obras de suas mãos. Os homens criados para sua felicidade sucumbem em massa às tentações do mal e vão povoar os infernos. Assim, sua importância iguala-se à sua imprevidência. O satã é mais hábil que Deus. E então, é esse então o pai que Jesus nos fez conhecer quando nos recomenda em seu nome o esquecimento das ofensas, quando nos diz para retribuir o mal com o bem e nos prega a piedade, o amor e o perdão? O homem compassivo e bom seria superior a Deus? É verdade que para tentar salvar o mundo, Deus sacrifica seu próprio filho, membro da trindade e parte de si mesmo. Mas ainda aí cai-se num erro monstruoso e se justifica pela palavra de Giderot. Deus matou Deus para apaziguar Deus. O catolicismo obscureceu as consciências pela superstição, perturbou as inteligências pela ideia sombria e terrível de um Deus vingador. Deus habituou o homem de pensar, ensinou-lhe a abafar suas dúvidas e aniquilar sua razão e suas mais belas faculdades, a se afastar de todos aqueles que procuram livre e sinceramente a verdade, a estimar somente aqueles que carregam o mesmo julgo que ele. Uma experiência minha própria, eu venho de uma família católica, eu sou a única pessoa espírita na minha família e venho de uma família materna, católica, bem atuante dentro do movimento católico. E quando eu era criança, eu sempre busquei, eu sempre tive essa em mente a busca de um grupo, eu não me enquadrava muito naqueles grupos que eu pertencia, dentro da beleza católica, do catecismo, da catequese, eu não me enquadrava muito. Mas eu ia porque era a religião da minha mãe, meu pai não, meu pai era protestante, a minha mãe era católica e eu espírita. Olha que salada de fruta, que salada de religiões aí. E uma coisa que eu tinha que ir, eu tinha que estar sempre na igreja, eu tinha que estar sempre ali, no catecismo, e era uma festa para mim, porque ia eu, meus primos todos, ia todo mundo, era o ponto de encontro dos colegas de escola, então era uma coisa agradável. Mas eu questionava, nem sabia que eu questionava, eu achava estranho determinadas coisas. E uma coisa que uma vez alguém me disse, quando eu fazia lá o curso da primeira comunhão, é que o ato de receber a hoxa, eu tinha que ficar quietinha, calada, porque a hoxa não podia se quebrar, ela não podia partir dentro da minha boca. Porque se a hoxa partisse dentro da minha boca, é sinal de que eu não estava, que eu não era abençoada lá por Deus, que eu estava cheia de pecados. E tudo bem, então eu ia lá no confessado, eu confessava, eu chegava lá no confessionário, ficava lá no confessionário, eu tinha confessionário, ficava lá de joelho, eu confessava, e vinha aquelas recomendações todas, não sei quantas, a Ave Maria, não sei quantas, Pai Nosso, etc. E um dia, eu tinha vontade de mastigar, mas eu não mastigava porque eu tinha medo, realmente eu tinha medo. E um dia, quando eu estou lá comungando, quando eu estou lá recebendo a hoxa, a hoxa se parte na minha língua, ela se quebra. Meu Deus do céu, para mim aquilo foi assim, um motivo de sofrimento durante muito tempo, porque cada vez que eu me lembrava de que a hoxa tinha partido na minha boca, que ela tinha se partido, não sei se ela era muito fina, ou sei lá por que razão, ela partiu. Pronto, eu conseguia me achar a pessoa mais pecadora, eu era a criança mais pecadora. E comecei a me impor determinado tipo de comportamento, que eu achava que se eu era uma pecadora, eu não poderia me divertir com os meus primos, que eram todos da mesma idade. Eu não podia me divertir com eles porque eu não era merecedora daquele divertimento, eu não era merecedora daquela coisa, daquela brincadeira. E foi muito difícil para mim. Durante um certo tempo, cada vez que eu ia confessar, eu dizia que tinha acontecido, eu não tinha coragem de dizer para que a hoxa tinha partido, porque eu também não sabia que tipo de sanção eu ia receber a partir do momento que eu colocasse aquilo. Então, eu ficava na minha, eu só dizia que tinha feito coisas erradas, tinha pensado errado, exato, tinha uns pedros que eram super bravos, né? E eu ficava, né? Tem tão grande, muito tempo eu fiquei com aquilo, né? Até que um belo dia, o maior, já um pouco maior, eu tive uma professora de religião, já estava, eu já estava no primeiro, já estava no antigo ginasial, né? Eu tive uma professora de religião no colégio em que ela, na realidade, ela era, ela era uma irmã, ela era uma freira que dava aula para a gente. Mas a mentalidade dela era uma mentalidade, era uma mentalidade diferente, né? Ela era uma mentalidade completamente diferente. E um dia eu cheguei para ela, ela me inspirou uma confiança tão grande, que eu cheguei para ela e falei o que tinha acontecido comigo, que eu me sentia desse jeito, etc e tal. Então, ela, numa conversa fraterna, né? Numa conversa amiga, numa conversa fraterna, ela foi me explicar que nada daquilo justificava, que o meu temor era injustificado, né? Eu não devia ficar me prendendo àqueles conceitos, eu não devia ficar me prendendo a esse pensamento, porque eu era uma filha de Deus e eu merecia a misericórdia divina, como todas as outras pessoas mereciam também. Então, ela foi a primeira pessoa que me fez enxergar isso, né? Essa questão do lembro, essa questão do céu, essa questão do inferno, de uma outra forma, né? Porque ela tinha uma linguagem diferente, ela tinha um pensamento diferente. Então, ela me fez refletir sobre aquilo e me convenceu de que o fato da hoja ter partido na minha boca não significava que eu era uma pecadora, que eu tinha que ser uma pecadora para todo o sempre, né? Então, são coisas que a gente vai adquirindo com os conceitos religiosos e se a gente é ali. Eu ri bastante, né? Depois que eu me tornei espírita, depois que eu deixei o catolicismo muito cedo, né? Eu fiquei um tempo sem saber aonde para onde ia, buscando o meu lugar, né? Buscando aonde eu me sentia melhor, né? Até que um dia uma colega minha de faculdade me convidou para ir ao Leão Deni, né? Para conhecer o Leão Deni. E não sabia nem ela, não falava. Era uma colega de uma amiga minha de faculdade que convidou para ir ao Leão Deni, coisa e tal, não sei o que lá. Eu fui e eu me lembro perfeitamente que aquele dia eu cheguei à minha casa e eu cheguei para minha mãe e falei, hoje eu encontrei meu lugar. Hoje eu encontrei aonde eu quero estar. É isso que eu quero, né? Eu não quero outra coisa, né? Imagina minha mãe católica como ela recebeu isso, né? Ela recebeu isso de uma forma, tipo assim, onde foi que eu errei? Onde eu errei contigo, né? Mas não errou, é claro que ela não errou, né? Então, eu cheguei e falei, não, aqui, aqui é o meu lugar, entende? Eu encontrei aquele grupo que eu estava procurando, consegui me encontrar, consegui me achar. Agora, como isso fica dentro da gente, né? Como isso permaneceu na minha alma durante tanto tempo até que essa pessoa chegou e me explicou de uma forma diferente. Dentro do mesmo conceito religioso, dentro das tradições religiosas que ela pertencia, que ela era católica também, mas a linguagem dela, a compreensão dela era exata. Não, mas ela foi educada assim, né? Mas ela achava que a partir do momento em que eu não tinha optado, que eu tinha deixado o catolicismo, né? E que eu optei por um outro princípio religioso, que eu achava que ela tinha errado, que ela tinha sido um pouco, assim, vamos dizer, até relapsa, né? Muitas vezes achava-se até relapsa, por eu não ter conseguido que esse pensamento frutificasse na minha alma, né? E que a minha opção religiosa tivesse sido a religião católica, né? E eu andava com ela, eu ia para a missa de manhã, porque eu tinha que ir para a missa de manhã, e à noite eu ia para o culto da Igreja Batista, que meu pai era Batista, feliz da minha vida. Eu ia para um de manhã, ia para outro, ia para outro no final do dia, né? E feliz, tranquilo, mas eu não optei nem por um, nem por outro, exatamente, né? Então ela se sentia desse jeito, né? Mas é claro que ela, depois ela foi perceber ao longo da vida dela, que não era isso, né? Que eu tinha o direito de escolher aquela filosofia para mim, como qualquer outra pessoa tem o direito de escolher, como ela foi apresentada e ela se sentiu bem, ela continua nessa filosofia religiosa até o momento do seu desencarne, não é verdade? Mas é para a gente ver como é que uma filosofia, como é que a palavra, como é que a ideia que é passada, né? Para a gente, às vezes vai encontrar repercussão dentro da nossa alma, né? E a gente, às vezes, fica por aí, quantas pessoas não ficam por aí se martirizando, se achando as piores das pessoas, porque de repente, cometeu alguma coisa, cometeu algum ato, alguma coisa que tenha feito mais grave ou menos grave, a gente não sabe, não pode apontar para ninguém, né? Mas fica com aquele sentimento dentro de si. É verdade, é verdade. Se a gente vai conseguindo devagarzinho, né, Júlia? A gente vai conseguindo conversar devagarzinho com as situações de vida, vamos nos levando a isso, né? E aí é como Leão Deni coloca aqui mais abaixo, né? Que vem fechando isso aí, diz assim, o catolicismo obscureceu as consciências pela superstição, perturbou as inteligências pela ideia sombria e terrível de Deus, um Deus vingador. Deus habituou o homem a pensar, ensinou-lhe a abafar suas dúvidas, a aniquilar sua razão e suas mais belas faculdades, a se afastar de todos aqueles que procuravam livre e sinceramente a verdade, a ensinar somente aqueles que carregavam o mesmo jugo que ele, quer dizer, estou pesado, estou sofrendo, então é comigo que você vai ficar aqui, né? Aí continua Demi aqui pra gente. Depois, ao lado do ensino errôneo, os abusos sem conta, as preces e as cerimônias tarifadas, a taxa dos pecados, a confissão, as relíquias, o purgatório, o resgate das almas, enfim, os dogmas da Imaculada Conceição, da infabilidade do Papa, o poder temporal, violação flagrante desse preceito deuteronômio, que permite aos sacerdotes possuir os bens da terra e ter parte de alguma herança, porque o Senhor é ele próprio, é ele próprio sua herança. Tudo isso mostra qual a distância separa as concepções católicas dos verdadeiros ensinamentos dos livros sagrados. Entretanto, a igreja fez uma obra útil, teve suas épocas de grandeza, opôs obstáculos à barbárie, cobriu o globo de instituições de benemerência. Mas, petrificada nos seus dogmas, imobiliza-se, enquanto à sua volta tudo caminha e avança. A cada dia, a ciência cresce e a razão humana toma seu impulso. Eu não sei se vocês já viram o filme do Chico Xavier, sobre a vida do Chico, o filme do Daniel Filho. Quem não viu, não deixe de ver, porque realmente é muito bonito, é uma coisa muito delicada, muito bonita, muito gostosa da gente ver. E tem uma cena do filme, em que, quando o padre, amigo dele, né, o padre, não pensei nem a Marínimo, que pena. Mas vai sair, mas vai sair em vídeo e você vai conseguir isso, se Deus quiser. Que o padre, né, amigo dele, morre, né, e ele vai até a igreja, ele vai até o velório do padre. E o outro, que assumiu o lugar, começa a provocar o Chico, né, a perguntar, se era ele que vinha, ele que falava com o Espírito, etc. e tal, não sei o que lá. E a passividade do Chico nessa hora, a paciência do Chico nessa hora, a grandiosidade do Chico nessa hora, né. É, é isso aí, vamos lá, vamos pra outra, né. A paciência do Chico, a benevolência, a grandiosidade do Chico nessa hora, dizem, não, ele é apenas o meu amigo, só vem ver o meu amigo, despedir do meu amigo. Aí você percebe como ele vai, como ele coloca, né, e mostra isso, no filme do Chico mostra muito isso, né, ele entrando, aquela posição de pessoas atrás dele, com cruzes e rezando, e ele conversando lá com os repórteres, e aquela posição atrás dele rezando, falando, achando que ele era um perdido, né, provavelmente que ele era um perdido, porque não estava seguindo as tradições daquele momento, naquele momento, ali, né. É terrível mesmo, ô padrezinho danado, né. Aí continua aqui dele e assim pra gente, nada escapa a lei do progresso, nós somos regidos por uma lei do progresso, né, então coloca aqui, nada escapa a lei do progresso, as religiões, não menos que o resto, e não menos o resto. Elas puderam responder às necessidades de um tempo e de um estado social atrasados, mas chega o momento em que essas religiões aprisionadas nas suas fórmulas como um círculo de ferro, devem mudar ou morrer. Tendo dado à história tudo o que podia lhe oferecer, o catolicismo tornou-se impotente para secundar o espírito humano. Este o abandona, este o abandona e na sua caminhada incessante avança para concepções mais baixas e mais elevadas. A ideia cristã não morrerá por isso, ela se transformará, 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 eita, transformará apenas para reaparecer sob uma forma nova e depurada. Virá um tempo em que os dogmas e as práticas católicas serão apenas uma vaga lembrança quase apagada da memória dos homens, como é para nós o paganismo romano e escandinavo. Mas a grande figura do crucificado dominará os séculos e três coisas substituirão o seu ensino, pois elas são a expressão da verdade eterna, a unidade de Deus, a imortalidade da alma e a fraternidade humana. Olha que coisa bonita, gente. Três coisas substituirão do seu ensino, pois elas são a expressão da verdade eterna, a unidade de Deus, a imortalidade da alma e a fraternidade humana. Ou seja, não tem como negar, não tem como dizer que não é assim, não tem como dizer que não existe, né? Porque na medida em que a gente vai crescendo, na medida em que a gente vai vivendo, na medida em que a gente vai vivenciando as situações que nós estamos inseridas, nas quais nós estamos inseridos, cada vez mais, cada vez mais a gente cria uma consciência maior da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da fraternidade humana. A gente não consegue caminhar sem essas três grandezas junto da gente. Não é verdade? Nós necessitamos da misericórdia divina, nós necessitamos entender que a alma é imortal, porque qual seria a vantagem da gente nascer, sofrer, passar por dificuldades grandes, algumas não, outras pessoas com uma dificuldade muito grande, lutar contra essas dificuldades, que nós temos pessoas que vivem em situações de grande luta, né? Lutar, aí depois de um certo tempo, com a morte, isso tudo acabar, isso tudo virar pó, isso tudo cair no esquecimento, né? E por que algumas pessoas teriam condições de nascer dentro de possibilidades de uma vida sossegada, de uma vida tranquila e outros não? Então Deus não agiria de igualdade para com todos, não haveria essa igualdade para com todos nós, né? Haveria privilégio na lei divina, nós sabemos que não existe isso. Então se nós temos as nossas dificuldades, se nós temos os nossos senões na vida, se nós temos as nossas angústias na vida, nós precisamos compreender que nós estamos apenas nesse momento atual colhendo situações que nós provocamos ou que nós alimentamos, que nós incentivamos em algum momento da nossa vida, das nossas existências de espírito imortal, né? Então a gente não consegue, consegue entender se não for dessa forma. E a fraternidade humana, nós necessitamos da fraternidade humana. Eu preciso ser fraterno com o meu amigo, porque eu preciso da fraternidade dele. Eu preciso de ser bom com o meu amigo, eu devo ser bom para com o meu amigo, porque eu dependo da bondade dele também. Você imaginou se nós não contássemos com a bondade dos amigos que estão ao nosso lado, dos nossos mentores espirituais, se nós não contássemos com o amor de todos eles? Como é que seria a nossa vida? Como é que nós ficaríamos? Como é que seria a nossa existência? Então ser bom, ser benevolente, ser fraterno, não é nada mais do que a obrigação da gente. Porque a gente quer fraternidade, a gente quer bondade, a gente quer benevolência, a gente quer a paciência do outro para com a gente, né? Mas então a gente precisa ser também para com o outro. Porque aquilo que pra mim hoje é fácil de conseguir e de entender, para o outro não é tão fácil assim. E se eu já tenho a possibilidade de compreender o que pra mim isso é mais fácil, então por que eu vou negar esse conhecimento ao outro? Por que eu vou negar essa ação ao outro? Se tiveram essa ação para comigo, se me trataram dessa forma. Não é verdade? Então pra gente pensar um pouquinho, pra gente parar, pra pensar sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos. Isso, Júlio, também. O que é certo pra mim não é certo pro outro. O que é bom pra mim, muitas vezes, o que é fácil pra mim não é nem o que é certo. O que é fácil pra mim, né? Não é fácil pro outro. O que pra mim é super fácil, eu entendo a possibilidade, pro outro não é. Ele precisa caminhar ainda. E eu preciso estar pronto para ajudá-lo a caminhar, para que ele um dia possa entender que aquilo é fácil também, né? Então esse é o nosso grande desafio, né? Desafio de todos nós.